Quando nós utilizamos os pontos TIM, nós estamos dando energia para o nosso organismo. Quando nós utilizamos os pontos YON, nós estamos dando uma maior aceleração. Quando nós utilizamos o ponto YU, dos pontos USU antigos, nós estamos melhorando a aceleração e o volume dessa energia. Então, quando você dá energia, aumenta a aceleração, aumenta o volume, você proporciona que esse organismo, que essa energia, gere um desbloqueio lá no organismo. Aí você associa isso com um ponto de reunião, que é o ponto que comanda os 3 YIN ou YAN, da mão ou do pé, você direciona que essa energia, que tem mais volume, que tem maior energia, que tem maior aceleração, desbloqueia essa energia e vai chegar até lá no ponto ASH, que é onde você vai ponturar para direcionar esse desbloqueio, esse reequilíbrio, essa nutrição que você está proporcionando, você está mandando essa informação para o organismo, para aquele local.